E aí pessoal, cá estamos de novo, vamos lá para caralho, foda-se, me acordai para a puta da vida que está só longe homem, foda-se caralho, vamos lá ver como é que ela suporta Damos-lhe mais 30 cavalinhos, pois o carro ainda tem filtro partículas e não se pode dar mais do que isso porque depois os filtro partículas acabam por sofrer mais rápido Então para preservar o filtro damos apenas 30 Tá, a pessoa zerava o meu esporte Liga aí o suporte dessa merda Ah, anda aí É isso, anda aí Também vale por aqui? Vale, vale tudo, a merda na Alemanha vale tudo Vamos rezar então começa caralho, onda loma Não sei rezar mas tem que aprender Olha só do caralho Não é? Até logo a ver-te Nada Dá-lhe zé Aponta aí caralho, dá-lhe zé Anda Já vim-nos a subir esta merda a 140, 150 Quando eles vêm por aqui acima assim estes carros É, é sinal de que estão bons Tente cortar-me o cabelo, anda filho Anda caralho É que caba É que caba É que caba Fora brincadeira Os carros a partir de 2010 2013 Estás a ver? São carros muito, muito bem constituídos em relação a suspensão Eu gosto Percebes? Os reiados são assim Tchau É o oi É outro carro Parece que não tem um motor Demorámos um bocado de tempo a fazer este carro Pessoal cliente estava ali já É por falar Mas no fim Vale a pena É né Ficou Tá E olha eu estou todo contente É impecável É legal para ficar mesmo certinho Deve que ser depois do almoço Que é para um gajo fazer as coisas com calma Pessoal Alguém muito papo Amor Ha ha